Salve galera, hoje eu estou aqui para mais um vídeo E o vídeo de hoje é Fala boca, esse canal não é seu não, seu bosta Sabe? Salve galera Eu estou com esse rian aqui Esse rian É, tem várias rian no universo Tá vendo aqui os pergaminhos da sorte Só que é só Ai Aqui ó, pergaminho da sorte Não vai dar para vocês ver porque está escuro Aqui ó, é o pergaminho da sorte Não, é só um pergaminho, vai lá É dar sorte É o seu presente É o seu presente do Natal É, se você tiver azar você vai tomar no cu né Tem uns desafios que é fraquinho Aí você vai ter sorte Aí, então Calma aí Então, eu fiz um vídeo com ele lá Quem rir se ferrou Quem se ferrou foi ele Cheirou Tirou o refrigerante e agora Você saiu tudo babado É Saiu tudo babado E agora eu falei para ele que Agora não No vídeo eu tinha falado para ele que Ele ia ter que fazer um desafio né Que ele perdeu Vocês comentaram aí Valeu que todo mundo comentou aí Obrigado Obrigado Fica triste Aí Eu fiz uns pergaminhos aqui ó Esse aqui é o mais bonitinho Fiz uns pergaminhos aqui Coloquei dentro da caixinha da Moto Johnson Moto Hora O que? Motorola Johnson Motorola George Fica fazendo um E a gente vai Eu vou fazer isso aqui ó Você vai ver essa caixa aqui ó Meu amigo Tutorial de balançar caixa Patuxinadora do canal gente Mentira Primeiro Você pega Fecha a caixa aqui né Tutorial de balançar caixa Você fecha a caixa Tá vendo ó Lacrado Lacrado Aí você faz isso aqui ó Ai meu filho sem girou Voltou Aí você pega essa caixa Segura tudo de sua força assim ó Tá vendo isso aqui ó Você começa a balançar Aí você ataca assim ó Você ataca assim a caixa Calma calma aí Você pega e dá um Pega lá na caixa Sabe os desafios Pronto Pronto Pega os desafios Vai ter que colocar aqui dentro de novo Calma Credo Veio na minha boca Calma aí Calma aí Calma lança mais aqui ó Lança na final e Pronto Isso é um presente Senhor Bora Pô 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 Para Pô 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 Dois malucos no YouTube Você sabe o que é jogar ovo lá Não é comer o limão sem fazer careta É? Dois malucos no YouTube Eu quero ver os pergaminhos bonitinhos Os pergaminhos mais bonitinhos Vamos ver o que que era os pergaminhos mais bonitinhos Vamos ver Era Vinicius BR Gamer Pedir pra ficar com a veinha né É Pedir pra namorar Falar pra ver se ela queria namorar com você Tem que ser um pergaminho bonito Esse daqui é da Gabriela Brum Tenho certeza Porque É Eu sei Ah Que que eu falei Gabriela Brum Você deu sorte hein Você não pegou esse aqui Senão você ia morrer É Canela É É É E beber tudo ainda Um copo cheio parceiro Você ia morrer Ó Dois malucos no Com cancer no YouTube É nóis Vamos aí Vamos fazer o desafio Olha a cara dele safadinho Cadê Do neguinho Esse daqui é engraçado É minha quadradeira né mano É minha quadradeira né É Pó Esse aqui é esse ou é esse aqui Não Esse daí Sabe o que você faz Sabe o que ele escolheu Esse eu vou deixar ele pegar ele Você precisa de careta né Chupa Cala a boca assim ó Coloca 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 na boca É Mãe Travaz Olha pra lá Broche É Olha eu vou fazer também Sabe porque eu sou vida louca Eu sou malandro Você viu eu nem Deixa eu mexer Exidência Terminou? Esse cara já perdeu o desafio E eu ganhei Então galera Deixa o desafio lá Nos comentários Pra ele fazer Mentira Olha caramba Não gosto do algo disso Já fiz careta Não valeu nada Gente não desafio Uma merdinha É muito obrigado Do outro do youtuber Por dentro Por o doce Que? Não vou falar isso Que eu não sei falar Então falou galera Estamos terminando Mais um vídeo Falou Já acabou Jéssica Não